Frases sobre a educação Uma nação que não investe em educação dificilmente terá ordem e tardará para chegar ao progresso. Quem abre uma escola fecha uma prisão. Vitor Hugo Nenhum país se torna potência sem ser potência intelectual. Escola é como o mar. Os professores navegam, os alunos boiam e as notas afundam. O homem é o capital mais precioso. Calmax O homem precisa se proteger com a sabedoria. Do contrário, ele é um alvo fácil de ser destruído pelos seus inimigos. Marco Túlio Cícero Não há homens cultos. Há homens que se cultivam. O corpo humano é a carruagem. Os pensamentos são as rédeas, os sentimentos, os cavalos. Platão Um homem para ter valor no mundo tem de ter instrução. Sócrates Um mau cirurgião fere uma pessoa. De cada vez, um mau professor fere dezenas. Educação é a arte de acender uma chama, não a de encher um vaso. Sócrates Há pessoas que têm uma biblioteca, como os eunucos têm um harem. Vitor Hugo O encontro com um grande mestre é igual ao encontro de duas substâncias químicas. Havendo uma reação, ambas se transformam. Jung Ler é fazer amor com as palavras Rubem Alves. Temos gigantes na inteligência, mas crianças na maturidade. Fazer das crianças pequenos homens, para que quando forem homens, não sejam crianças grandes. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Se não reconstruirmos a educação, as sociedades modernas se tornarão um grande hospital psiquiátrico. A terra que bebe demais, torna-se pântano e só produz serpentes e répteis e não dá o menor fruto. Santo Agostinho O dinossauro, ele tinha poder sem capacidade de mudança. Força, sem capacidade de aprender. A nossa espécie, ah, a nossa espécie é diferente. O educador é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Pense nisso. A nossa espécie, ah, a nossa espécie é diferente.